Esse ambiente é o home office do publicitário. Esse ambiente, quando a gente pegou para fazer o projeto, a gente quis homenagear o colunista social de Campina Grande, Celino Neto. Aqui a gente criou um está íntimo para receber os clientes, que é o home office do publicitário. Aqui com um estante de ferro, né? E ali uma champanheira que ele pode, juntamente com os clientes, quando fechar um projeto, um negócio, já recebê-lo aqui com um drink, alguma coisa que é bem a cara dele, que é bem o estilo dele. A mesa de trabalho dele a gente quis deixar algo bem diferente, né? A gente trabalhou uma mesa suspensa, então a impressão quando o visitante passa é que a mesa, ela não tem nada sustentando ela. Elas são, os pés são de vidro, para dar uma leveza ao ambiente e ao mesmo tempo lançar tendências. Então como a gente tomou como base um colunista de Campina Grande, que ele é bem conceitual e ao mesmo tempo é chique, a gente fez essa brincadeira do chique e o moderno e usamos estrutura metálica na estante. A gente quis tirar essa impressão de que todo escritório tem que ter uma estante fechada de livros. Então usamos algo bem dinâmico e de estrutura metálica junto com a madeira e criamos o bar, que é de madeira, o carpete no teto, que a gente tirou aquela ideia de carpete ser no piso, para ajudar na acústica do ambiente. E também usamos um revestimento de cimentício, que fizemos uma brincadeira na parede, a gente não usou ele totalmente fechado, e deu essa dinâmica junto com a televisão de vidro projetada. A Bentec é um parceiro diferencial da gente, é um parceiro que inova nos materiais, nos acabamentos. Todo o nosso ambiente foi projetado pela Bentec, então eles que montaram nossa mesa, lançamos a ele esse desafio de transformar nosso desenho nessa mesa suspensa, e foram eles que fizeram essa adega para a gente também, além desse estante, com esses nichos bem despojados e bem diversificados, que tornou o ambiente cada vez mais acolhedor e de bem-estar.